Mar que me rodeia Me responde a questão És caminho Ou prisão Se és caminho Permitir Que a canção Navegue em ti Como faz O pescador Se és prisão Eu te condeno A beber Do teu veneno Que meus versos Envenenou Eu te condeno Eu te condeno Eu te condeno Eu te condeno